O modelo político vigente estabelece que apenas o voto popular legitima o poder, por isso uma verdadeira batalha travada a cada período eleitoral em busca do voto e em busca da confiança da população. Como dizia o nosso saudoso senador Mário Covas, quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Cabe a nós aqui, que somos parlamentares, fiscalizar os atos governamentais.